O amor está no ar, viu Rodrigo? E o dia dos namorados chegou, muitos casais apaixonados comprando o presente. Eu sim já comprei. Amor, tô esperando meu presente, hein? Pois é, viu Rodrigo? E aqui eu encontrei também muitas pessoas apaixonadas. Vou contar pra vocês, olha só, eu encontrei essas duas moças que elas vão fazer uma surpresa pros namorados. Claro que a gente não vai revelar a surpresa, né? Mas a gente pode contar? Ah, posso contar? Qual o seu nome? Boa tarde, estamos ao vivo. Meu nome é Tassiane. Tassiane, você namora há quanto tempo? Faz seis meses. Seis meses, olha só Rodrigo, um namoro bem recente. E tem aquela coisa, né, que ninguém sabe a data de namoro, você sabe, não sabe. Aí a namorada acaba brigando com o namorado, quando que faz a data de aniversário de namoro. Mas hoje, 12 de junho? Não tem essa. Todo mundo sabe que 12 de junho tem que ganhar presente. Você lembra a data que o seu namorado te pediu em namoro? Ah, eu lembro. Você lembra? Lembro. Quando foi? 1 de 1 de 2024. E a data do beijo? 1 de 1 de 2024. Gente, que menina esperta! Qual o nome do namorado? Juliano. O Juliano vai ganhar presente hoje? Vai ganhar. Olha só, e é um presente especial, né? Vai ser um presente muito especial. Tá bom. Rodrigo, eu fiquei sabendo que elas compraram aqui um presente e elas vão personalizar esse presente. É isso mesmo? O seu namorado é outro. Qual o nome dele? O nome dele é Gustavo. E agora me conta, há quanto tempo você tá com o Gustavo? Há dois anos. Vocês deixaram pra comprar hoje, né? E personalizar isso. É, sim. Dá pra dar uns detalhes aí? O povo de casa tá curioso. Ah, e se dar detalhes, eles vão descobrir que é, né? Vai descobrir? Vai. Então manda um recadinho pra ele. Dá pra fazer um depoimento? Olha pra câmera, ó. Olha pra câmera. Ó o recado. Foi o recado. Pode mandar um beijo pra ele. Ah, eu vou mandar um beijo pra ele. Falar que eu amo muito ele. E cada vez que eu tô com ele, em todos os momentos, eu me sinto muito mais bem quando ele tá junto. Ai, gente. Eu tô vendo que essa moça ficou emocionada. Ó, fala. Manda um recadinho pro seu também. Ju, eu te amo muito e cada dia mais que eu passo com você e te olho nos seus olhos, eu me apaixono muito mais. Fiu só, Rodrigo? É isso aí. Gente, muito obrigada. Bom dia dos namorados pra vocês. E, Rodrigo, ó, vou continuar aqui no calçadão porque eu quero mostrar pra vocês que aqui tem muitas opções. Dá pra comprar camiseta, dá pra comprar tênis pro namorado. Tem, olha, tem presente pra todos os bolsos, tá? Também pra mulherada dá pra comprar óculos, dá pra comprar uma bolsa. E dá tempo, né? Agora, meio dia e 56, então, você que ainda não comprou presente ou até mesmo uma lembrancinha pro seu amor, corre aqui pro calçadão da Batista de Carvalho, aqui no centro de Bauru, que dá pra comprar um presente. E, claro, deixar esse dia ainda mais especial. A expectativa de vendas, viu, Rodrigo? É alta, porque o comércio tá movimentado, o pessoal tá comprando sim. Nem que seja um presentinho, uma lembrancinha, tão comprando sim. Tem namorada, moço? Quer mandar um recadinho pra ela? Qual o seu nome? Rua. Como? Rua. O Ruan namora há quanto tempo? Três meses. Três meses? No início ainda. Tá apaixonado? Lógico, sempre tá. Sempre tem que tá. Qual o nome dela? Lara. Então, manda um recadinho pra Lara. Lara, te amo, meu amor. Comprei o presente dela? Tô comprando, tô indo agora. Tá vendo, Rodrigo? O povo tá pesquisando. Tá pesquisando ou você já sabe? Ou ela te pediu? Perfume. Perfume. Já tava de olho já. Ah, que legal. Parabéns, viu? Muito obrigado, viu? E é isso aí. Vou continuar aqui acompanhando os apaixonados que tão comprando. Olha só, Rodrigo. E não é só o pessoal de três meses, não. Tem gente que já é casado, já comprou presente também. Encontrei com algumas moças aqui. Elas também estão casadas há muito tempo e falam, não. Peraí, peraí. Para tudo. Tem coração aí? Meu Deus. Qual o seu nome? Qual o nome da namorada? Não, é pra ele. Verdade, perdão. Então tá, deixa eu ver esse coração aqui. Vai decorar. Olha só, Rodrigo. Olha só o amor. O amor tá no ar aqui no calçadão da Batista de Carvalho. Obrigada, viu, gente? É isso. Tá vendo só? Você que tá aí na sua casa, acompanhando o Balanço Geral, corre pra cá, que dá tempo de surpreender o seu amor. Então vou encerrar aqui, Rodrigo. Mas pra encerrar, eu queria, né, antes de encerrar, desejar então um feliz dia dos namorados pra todos os casais. E amor, Gustavo, te amo. Obrigada por tudo. Volto com você, Rodrigo. Legal, obrigado. Rali Migóis com André Cremonês no calçadão. Um movimento considerável e hoje nós temos um expediente também incumpridado, espichado, pra atender. Eu não posso passar batida em branco. Eu mesmo, hoje vou dar uma sapirangada lá na loja do cabelo, na rua Bandeirantes, e bater perna na Batista. Em Sorocaba, movimento, horário espichado. Em Botucatu, Marília, Assis, Avaré, pra tudo quanto é lado.